Em nota, a presidenta Dilma Rousseff transmitiu solidariedade aos feridos e às famílias atingidas pela explosão na madrugada de hoje no bairro de São Cristóvão, Rio de Janeiro. A explosão destruiu imóveis residenciais e comerciais e fez com que dezenas de pessoas deixassem o local com medo de novos desabamentos. Em nota, a presidenta diz que foi com grande tristeza que recebeu a notícia.